Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo do ano de 2024, então eu desejo para todos um feliz ano novo, muito próspero, com muita grana, muito trabalho, muitas mulheres e muitos homens também para você que curte. E esse vídeo aqui, cara, talvez seja um dos vídeos mais importantes do canal, embora seja o primeiro desse ano. Ele é sobre um assunto que eu quase deixei passar, porque eu não gosto muito de me envolver em polêmica, e o vídeo é sobre o lance da Choquei, que acabou culminando lá na morte de uma menina, e eu não quis falar sobre isso. Nesse final de ano aí, foi um final de ano muito pesado, embora muitas pessoas tenham se sentido aliviadas com a perda de um influenciador, que todo mundo sabe quem é, eu desejo que você não seja uma pessoa assim, porque você não conhece quem está aqui atrás das câmeras, você não sabe quem são as pessoas, você talvez não saiba como é a dor de perder uma pessoa, então eu recomendo que no máximo você ignore, nunca comemore uma coisa dessa, nunca comemore a desgraça dos outros. Então, eu não quis falar sobre isso, né, porque é um tema pesado, é uma parada que mexe comigo, qualquer pessoa que acaba partindo, eu fico chateado pra caramba, e não ia falar sobre isso, mas agora a gente vai falar. E quem zoar o meu cabelo vai tomar bloco, tá? Os diretores aqui do canal já estão avisados que todo mundo que zoar o meu cabelo vai tomar bloco. Eu fiz esse cabelo aqui, ó, porra, ficou escroto pra caralho, minha cabeça ficou parecendo um dedo, cara. E ainda mistura com esse cigarro fumado aqui da minha barba, olha, tá uma pica, cara, eu tô achando que eu tô feio pra caralho que eu preciso fazer o meu transplante capilar, só que eu tenho medo e também não tenho dinheiro. Então, contribua aí com o canal, porque pelo menos se eu tiver dinheiro, talvez eu tome coragem pra fazer, vou botar cabelo até aqui, ó, filho. Vai ficar tudo cabeludo igual o Mupro, ó. Então, pessoal, peço que vocês se inscrevam aí no canal também, né, dê o like se você gostar do vídeo, é claro, e vamos lá. Bom, a gente tava fazendo uma live aí nos últimos dias, onde foi o lixo dele, né, que a gente reagiu. Luca do inutilismo, retrospectiva do Castanhar, só merda bostileira, né, e a galera tava falando assim, pô, tá, vídeo do Daniel Penin, o homem que bateu na Blaze, né, o homem que venceu a Blaze, uma das maiores celebridades bostileiríssimas do ano de 2023. Já deixando claro aqui, eu acho que o maluco é bem brasileiro, bem esperto, aquela vozinha mansa, não me engana, né, não sei se engana vocês, mas não engana mim, mas o cara não fez nada de errado em relação a essas porradas que ele deu, tanto na Blaze, quanto na Choquei, né, no caso. Só que o que me admira é a quantidade de pessoas que ainda são enganadas por influenciador vagabundo e canalha, no caso eu não tô falando dele, eu tô falando de gente que fica divulgando essas merdas aí, ah, vai ganhar um dinheirinho aqui, caralho, o imbecil vai lá, acha que vai ganhar um dinheiro e se fode, a gente também já falou sobre isso. Então, a gente entrou lá no vídeo do Penin, e é lógico que ele recapitulou tudo o que aconteceu, né, a Choquei postou uma fake news, e essa Choquei é uma página de desgraça, é página de brasileiro mesmo, vagabundo, né, bostileiro e adolescente retardado mental, e a Choquei, no caso, ela postou uma fake news, que saiu de um outro site que também é ligado a Choquei, também é ligado a um grupo, e uma menina chamada Jéssica, ela acabou tirando a própria vida. Era uma menina que eu não conheço, nunca tinha ouvido falar, ela parece que nem fazia parte de internet, nada disso, ela me parecia, pelo que eu vi, uma menina muito instável, pelo que a mãe dela falou, e, bom, por conta disso, né, a macacada reunida foi lá atacar a menina, os fãs de Wilderson Nunes, de Luisa Son, dessas desgraças todas, foram lá atacar a menina, a menina pediu, por favor, galera, para de fazer esta porra, porque, pô, já tem um monte de problema aqui, e os caras continuaram, inclusive, donos de perfis, de fofoca, foram lá cutucar a menina, inclusive o dono da Choquei, né, e a menina acabou tirando a própria vida, e olha, é foda, é foda. Quando eu vi essa Choquei, lá no Twitter, acho que foi em 2000, quando eu voltei mais ou menos para o Twitter, não sei se foi em 2020, 2021, sei lá, eu bloqueei essa porra logo de cara, porque ficava aparecendo toda hora para mim, Felipe Neto, Choquei, eu peguei e fui bloqueando essas merda, porque é só merda, e nada disso me interessa, mas é incrível como isso interessa ao Bostileiro Médio, né, há muita gente, e os tentáculos disso tudo são tão grandes, né, e tão maléficos, que acabam respingando, talvez isso seja coisa da minha cabeça, mas acabam respingando de uma forma também aqui no meu canal, e vocês vão entender ao longo do vídeo, vamos lá. A Choquei, ela é ligada a uma empresa chamada Mind8, e você já deve saber disso tudo, né, que tem como CEO uma mulher chamada Fátima Pissara, e também tem a diretora Preta Gil, eu tinha visto no vídeo do Léo Lins, falando sobre a Choquei, todo mundo sabia que a Choquei era uma desgraça, era uma página de merda, com um monte de filha da puta por trás, fazendo fake news, fazendo maldade, ele falou assim, ah, inclusive essa página era ligada a Preta Gil, eu falei, pô, Preta Gil? Caralho, a volta da máfia do Dendê, né, passando de geração em geração, só que eu não me liguei muito nisso, né, e depois eu fui ver que essa Mind8, ela agencia, nesse vídeo do Penin, mais de 400 influenciadores bostileiros, né, os piores que você imagina, todos estão lá, e inclusive, se eu não me engano, tinha mais de 50 perfis de fofoca, que foi um plano mirabolante que eles fizeram, de lançar várias páginas de fofoca, que as pessoas pensam que concorrem entre si, mas na verdade, todas elas fazem parte de um grupo, que tem basicamente o poder de pautar o que está na internet, eles têm um alcance de quase um bilhão de pessoas, e um bilhão de pessoas, cara, é muita gente, porque são pessoas que estão sendo alcançadas por esses perfis, e aí você vai na divulgação do boca a boca, né, as pessoas, ah, eu vi não sei o que, ah, eu vi não sei o que lá, ah, não sei o que lá, ninguém questiona onde você viu, mas as pessoas acabam propagando os assuntos, propagando as fake news do verdadeiro gabinete do ódio, para outras pessoas que são tão idiotas, ou mais do que elas, e, cara, eu fiquei assustado quando eu ouvi isso, fiquei atônito, porque eu sabia que existia alguma coisa muito estranha por trás dessa guinada que a internet deu nos últimos anos, a esquerda, só que eu não sabia o que que era, eu pensava que, por exemplo, esses assessores, todo mundo de esquerda, e eles, é claro, têm contato com as marcas, e as pessoas que trabalham nessas marcas, empresas e tal, são pessoas de esquerda também, vocês sabem disso, todo mundo hoje em dia basicamente é de esquerda, e isso vem lá, lá, lá do Olavo de Carvalho, do Grande Olavo, você sabe tudo o que aconteceu, eu não preciso falar aqui de ratanaba, e de revolução cultural, grancismo cultural, nada disso, beleza, você que é um cara de direita, já está por dentro de toda essa teoria de conspiração, de fake news bolsonarista, então eu pensava que era assim, é só um monte de assessor de esquerda, que tem contato com pessoas de esquerda, que agenciam influenciadores de esquerda, e esses influenciadores são tudo vagabundo, e lulista, mesmo esquerdista, não sabe nem o que está fazendo, o que está falando, e assim eles vão propagando merda pela internet, mas não cara, o buraco era muito, mas muito mais embaixo, era uma agência, que tomava decisões, de propagação de notícias, ordenadas, e com isso os caras conseguiam pautar, o assunto do momento na internet, ou o assunto do momento no Twitter, cancelar ou descancelar pessoas, proteger ou atacar, criar fake news, fazer assassinatos de reputação, os caras basicamente controlavam a internet, e através dos seus influenciadores, também começaram a, provavelmente, pedir que esses influenciadores, ou talvez mandar, esses influenciadores militarem, a favor de políticos de esquerda, e foi isso que aconteceu, a gente viu, Luiz Assonza, Pabllo Vittar, por seu amor, me pegou, você viu Pabllo Vittar, você viu tantos outros, influenciadores desses aí, falando ali, galera, você que tem 15 anos, cara, vamos se, porra, se conscientizar politicamente, cara, ano que vem você vai votar, e você tem que votar, pela nossa democracia, você tem que votar, pelo Lula livre, e influenciando essa galera, 16 anos, tudo retardado mental, retardado, 16 anos, é retardado mental, não tem como não ser, eu era retardado mental, com 16 anos, no meu governo, só vai votar, quem tiver, acima de 30 anos, com trabalho comprovado, seja empreendedor, seja na iniciativa privada, seja funcionário público, só a partir de 30 anos, vota, e se tiver cabelo azul, roxo, verde, não vota, esse é no meu governo, um dia eu vou vir candidato, me esperem, e eles estavam pedindo, para o público deles, que é majoritariamente retardado mental, votar na esquerda, e isso se junta, a tantas outras coisas, como professores, universidade federal, toda aquela parada, que a gente já está cansado, de saber, que está todo mundo, doutrinado, o cara entra, na faculdade federal, com um sexo, e sai com o outro, então, eu achei que, é uma coisa assustadora, porque, olha o poder, que essas pessoas têm, você não precisa ser, um, Sherlock, você não precisa ser, o Daniel Penix, para poder, saber, qual é o posicionamento político, por exemplo, da Preta Gil, que está com ódio, do Bolsonaro, desde que ele falou, que não deixaria, os filhos dele, 01, 02, 03, e 04, também, que é Renanzinho Bolsomito, se relacionar com a Preta Gil, por causa do comportamento, promígico dela, e nego falou, que era por causa da cor, o cara, a Preta Gil, está com raiva dele, daquela vez, e também, você consegue encontrar, muitas, muitos posts, dessa Fátima Pissara, falando contra o Bolsonaro, né, então, teve um cara aqui, que fez uma, a thread, no Twitter, né, o tal de Rodrigo Silva, e ele explicou, mais ou menos, o que acontecia, lá na, na Choquei, né, uma parada criada, pela Semai, em Jout, chamado Banca Digital, onde os caras, dizem que, não interferem, nos perfis, né, mas, a gente sabe, muito bem, como é, imagina, por exemplo, você ter uma banca, de 400 influenciadores, mais 50 sites, de fofoca, onde todo mundo, é de esquerda, e todo mundo, vai votar no Lula livre, é muito difícil, né, é muito difícil, e quando você vê também, todos esses festivais, de música, televisão, internet, cara, sempre quem tá, na boca do povo, são pessoas, que são, é desse grupo, Pablo Vittar, Luís Assonzo, Rock in Rio, cara, todos os lugares, essas porra, tão, todos os lugares, né, e pra você entender, que, pra uma coisa, fazer sucesso, ela não precisa ser boa, basta que você, martele ali, 24 horas por dia, as mesmas notícias, das mesmas pessoas, fazendo, sabe-se lá, o que for, onde você tem um poder, pra você poder, divulgar essa pessoa, e caso essa pessoa, faça alguma merda, como foi o caso, da Luís Assonzo, você abafar o caso, e você atacar, outras pessoas, com o mesmo vigor, com que você defende, os seus próprios, agenciados, então, cara, é uma coisa, muito, bizarra, bizarra, porque eles estão, em todos os lugares, fazendo a cabeça, na molecada, retardada, eu sempre, quando a gente fala, desse assunto, eu sempre cito o filme, Josias Gatinhas, acredito que a maioria, de vocês não viram, o filme é uma sátira, a, como a MTV, influenciava, a cabeça dos jovens, nos anos 90, é um filme sensacional, é um filme, parece um filme bobo ali, mas no fundo, a crítica, é bem pesada, e a MTV, o que tocava na MTV, basicamente, era sucesso, então, eles pautavam ali, agora é o momento, do rock, agora é o momento, do new metal, agora é o momento, dos backstreet boys, e a MTV, sempre ditou, essas tendências, só que, se a MTV, tinha um cunho político, e talvez até tivesse, mas na época, a gente era tão retardado, que não percebia, isso não era tão claro, como é hoje em dia, no Brasil e no mundo, tudo hoje em dia, está muito politizado, você vê, que agora, a coisa é muito pior, do que uma empresa, ditando tendências, musicais, e botando mensagens, subliminares ali, Coca-Cola, coisas para você, gastar o seu dinheiro, igual o clipe do, do Waze, lá em Do Times, que era cheio de, de mensagem subliminar, para você sair dali, comprar um disco do Waze, como se você já não fosse, comprar um disco do Waze, antes de ver, essas mensagens subliminares, e agora, são, perfis na internet, que tem um bilhão, de acessos, com influenciadores, vagabundos, que você sabe, que é vagabundo, mas as pessoas não sabem, que estão ganhando, muito dinheiro, para poder, influenciar, as pessoas, os adolescentes, e tal, para poder, ditar, uma tendência, política, no Brasil, Então, é mais uma parte, do tentáculo, esquerdista, que, está sendo descoberto, a gente sabia, que existia, mas não sabia quem era, e devem existir, outros, também, devem existir, outros, você me pergunta, Balta, mas por que, que você acha, que isso respinga, no teu canal? Olha cara, de 2010, até 2019, ninguém, aguentava, mais o PT, nego, estava com ódio, do PT, todo mundo, era, anti-PT, ninguém, queria saber, de Lula, de Dilma, todo mundo, queria ver, esses filhas das putas, presos, todo mundo, se sentiu, de alma lavada, quando viu, Lula na cadeia, Sérgio Cabral, e Sérgio Cabral, vai votar, e eu vou votar nele, eu vou votar, votar no Sérgio Cabral, aqui no Rio, para governador, de novo, porque é o que, o povo merece, é o que o povo quer, então, eu vou ajudar, foda-se, e, todo mundo, queria ver, esses caras, bem longe do Brasil, só que, de um tempo, para cá, como o Bolsonaro, ele foi eleito, de uma forma, que, o poder, constituído, não esperava, o Bolsonaro, foi um acidente, de percurso, o Bolsonaro, foi uma coisa, que aconteceu, e ninguém esperava, como é que, um cara, que veio da internet, sem dinheiro, sem nada, o cara, conseguiu, virar presidente, da república, caralho, a gente, precisa, atacar, a internet, né, então, a gente, vai acusar, as pessoas, que voltaram, no Bolsonaro, de terra planista, embora sejam, uma porrada, né, ratanaba, o caralho, é tebilu, que fala hebraico, é uma pica, é uma pica, tem um monte, maluco, de todos os lados, então, eles precisavam, atacar, essas pessoas, ridicularizar, essas pessoas, eles precisavam, antivacina, eles precisavam, calar, jornalistas, pessoas que tinham, um pensamento, que eram sérias, muito sérias, e muito longe, de ser terra planista, né, precisavam, calar, essas pessoas, para que não houvesse, pensamento, contraditório, eles começaram, a punir, qualquer um, que falasse, coisas, na internet, eu mesmo, fui punido, né, no Twitter, perdi a minha conta, entrei na justiça, perdi, perdi, eu coloquei lá, no Twitter, fui banido, né, porque, tinha os caras lá, que eu botei assim, ah, apanhou, apanhou pouco, né, um vagabundo, pichando lá, no metrô de São Paulo, a polícia, veio descer o sarrafo no cara, eu botei, apanhou pouco, né, um cara batendo na mulher, veio o outro cara, e bateu no cara, eu botei lá, apanhou pouco, eu fui banido por isso, eu fui banido por isso, denunciaram a minha conta por isso, e enquanto isso, as pessoas estavam lá, me colocando como, sou alegador de imposto, racista, e todas essas merdas, né, imputando crime em mim, e a defesa do Twitter, foi a seguinte, eu não posso usar, as redes sociais, para propagar, discurso de ódio, fake news, não posso usar, a liberdade de expressão, para imputar crime nas pessoas, basicamente isso, então, eu cometi, uma falha, grave, e eu não posso ter a minha conta, do Twitter de volta, e as pessoas, me chamando de, racista, criminoso, sonegador de imposto, é, isso é liberdade de expressão, e a juíza, acatou isso, né, e eu recorri, e conversando com pessoas, que estão, mais por dentro disso, as pessoas me disseram, cara, não tem, não existe mais, é, juiz imparcial, pode ser que você ache um ou outro, né, mas, o juiz tem lado também, e se ele viu lá, que você estava reclamando do governo, e ele é a favor do governo, ele vai dar a sentença, contra você, né, então, olha, onde a gente chegou, olha onde a gente chegou, qual é a solução, qual é a saída, a, a direita tomou o poder, chegou ao poder, e não se preocupou com nada disso, enquanto isso, os caras criaram um império, de fake news, de gabinete do ódio, para poder influenciar, adolescente retardado, quer dizer, além de influenciar pela televisão, que também tem a ver com isso, né, pelos filmes, pelos jogos, pela faculdade, escola, além disso tudo, também criaram uma porra ali nas redes sociais, né, que tem acesso direto a um bilhão de pessoas, para poder propagar o que eles quiserem, e esses caras fizeram a festa na época da eleição, né, fizeram as festas, e olha, deve ter muito mais coisa por trás disso, deve ter muita coisa por trás dessa porra, que a gente nem sonha em saber, então, como é que você vence isso? Mas como é que você vence isso? Se as pessoas são retardadas o suficiente, para acreditar nesses caras, né, de 2010 até 2019, todo mundo era contra o PT, e as pessoas voltaram, a acreditar no Lula, por exemplo, então você vê adolescente hoje em dia, retardado aí, da Twitch e tal, adolescente gamer, vagabundo, tem um monte, tem um monte, os caras simplesmente me odeiam, e vocês sabem porquê, eu não posso postar absolutamente nada no Twitter, até porque eu fui bloqueado, mas quando eu postava, as pessoas vinham me atacar, tudo, tudo que eu falava, qualquer coisa, se eu falar sobre jogos, qual é o posicionamento político dele? Ah, eu voto no Bolsonaro, então eu vou odiar ele, e uma porrada de gente passou a me odiar, por isso, e eu já perdi muita coisa, por isso, e muitas pessoas já chegaram para mim e falaram, Baltar, você precisa parar de falar isso, ou você faz a porra do L, ou fica quieto, porra, e tá aí, tá aí, os caras, vou botar a cara aqui deles, tá aí, essa aqui é a mulher, parece um Joker, você acha várias coisas dela falando mal do Bolsonaro, preta, 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 não precisa nem dizer, e essa matéria aqui é muito interessante, então cara, os caras se prepararam de uma forma, se organizaram de uma forma, que é impossível você vencer, eles estão em todos os lugares, e eles estão prontos para te ridicularizar, te chamar de terra planista, te chamar de antivacina, te chamar de racista, te imputar crime, eu fui na polícia civil da parte, fazer o BO, na polícia de crime cibernético, e cara, você não tem noção do que os caras falaram, você não tem noção, cheguei lá, os caras já sabiam, aquela porra daqueles comunistas de internet, é exatamente isso, exatamente isso, e cara, os caras contam cada coisa assim, do arco da velha, do arco da velha, e olha cara, não é só no Brasil não, dizem que aqueles sleeping giants, é mais ou menos a mesma coisa, isso é uma tendência no mundo inteiro, e porra, os caras só defendem o que há de ruim, incrível, incrível, tudo que é errado, tudo que é ruim, os filhas das putas defendem, então, é aquela porra né cara, eu valorizo muito o meu público aqui, porque é um público escasso, é um público escasso, eu considero muito as pessoas que tentam, não precisa concordar comigo, ah, Bolsonaro é um merda, cara, não precisa concordar comigo, mas, se você não consegue enxergar, isso tudo que eu estou falando, cara, você está, como diria o Chapolin Colorado, verdadeiro cego, é aquele que nada enxerga, né, então, começa a tentar olhar as coisas, com outros olhos aí, porque você vai ver que o buraco, é muito mais embaixo, né, e que as pessoas só descobriram isso daqui, só atacaram isso daqui, por conta da menina ter morrido, mas todo mundo sabia, que essa página estava fazendo isso, e todas essas outras páginas, estavam fazendo essas mesas, e o gabinete do ódio verdadeiro, há muito tempo, há muito tempo, e a Macacada Reunida, o brasileiro, o bochileiro médio, eles atacam, a mulher que o Wilson Nunes vai pegar, porque eles gostam do que o Wilson Nunes estivesse com o Pablo Vittar, os caras atacam o time de futebol, o treinador, vai lá, dá porrada, picha estádio, caralho, briga na rua, se mata, é tudo isso, mas quem os caras tem que atacar de verdade, a torcida lá do Corinthians se juntou, para tirar os patriotas lá de frente do quartel, e cara, o próprio Alexandre de Moraes, hoje tem uma matéria na Globo, os caras planejavam me, os golpistas lá do dia 8, eles planejavam me enforcar, você duvida? Eu não duvido não, eu não duvido também, tem um bando de malucos de todos os lados, tem um bando de malucos de todos os lados, agora, você querer botar no mesmo balaio, a velhinha que está lá, preocupada com o neto, o cara aposentado lá, todo mundo criança, uma gente normal, que não tem absolutamente nada a ver com isso, só não sabia para quem pedir ajuda, se você botar essas pessoas no mesmo balaio, é foda, aí você vê como é uma pica, que agora na saídinha de Natal, não teve indulto natalino, para os golpistas do dia 8, ou seja, as velhinhas, todo mundo continua preso, marpa bandidade teve, e estava lá, mais de não sei quantos por cento, notícia ontem da Globo, de bandido, de facção criminosa, não voltaram para a cadeia, é óbvio, porra, é óbvio que não vai voltar, então, mais uma vez a pergunta galera, onde a gente vai parar, e eu sei a resposta, a gente, não, vai, parar, não vai parar, e eles não vão desistir, enquanto não destruírem, tudo, enquanto você não sair na rua, e tiver todo mundo enfiando, um santo na bunda, né, o ápice deles, é isso daí, é isso que eles querem, no final das contas, não caralho, tudo bem, eu forcei um pouco, mas é quase isso, então galera, 30 minutos aí de vídeo, obrigado pela resenha, você que ficou até aqui, siga o canal, o canal é um canal de games, embora a gente não esteja falando, tanto de games, mas isso aqui teve a ver com games, né, porque as pessoas estão, tão retardadas, que me odeiam, só porque eu reclamo, da lacração no mundo dos games, é nóis, tamo junto, um grande abraço, e até a próxima. 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 E até a próxima.